É isso aí galera, essa vai especial pra todos vocês do Facebook, do Twitter e todos os fãs clubes do Brasil. Vambora, vamos lá. É isso aí galera, essa vai bonita que me aconteceu, é o presente do céu que o Senhor me deu, é o sonho mais lindo que eu sempre quis. Seu olhar, estrela cadente em dois, tem um ar, tem um brilho, um raio de luar me iluminar. Você é o sol que fez esplendecer a minha vida, meu céu e minha luz, a minha alegria, é meu abrir de olhos no amanhecer. Eu não quero te perder, você faz tudo o que eu quero, como nem me faz, é meu ponto de partida, é meu a minha paz. Você é quem me fez dar conta do que sou capaz, o meu amor é só Deus, pode acreditar, só tenho olhos pra você. Todo homem quando toma, toma pra valer, minha vida só tem graça se for com você. Minha vida só tem graça se for com você. Um beijo pra vocês gente, valeu, obrigado.